Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo No vídeo de hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês um novo local pra farms de engramas lendários, raros e incomuns Em vista que a caverna anterior onde o pessoal ficava farmando foi deletada Agora os monstros não nascem lá mais de 6 em 100 segundos, nascem de 40 em 40 segundos Aí acabou com o farm do pessoal, essa bunge é uma troll Então eu vou mostrar o caminho aqui de uma nova caverna, entre aspas, porque não é bem uma caverna Mas nela a gente pode conseguir estar farmando itens bem rapidinho, certo? E o bom é que também fica no cosmódromo da terra Então vamos aproveitar essa caverna aqui enquanto que a bunge não remove, né? Porque a bunge é muito estraga prazeres Bom, eu fiquei sem minha moto e agora eu tô vindo a pé aqui, peço desculpas, vou demorar um pouquinho mais de tempo Mas lá fora eu já pego a minha motinha de novo Aí a gente chega mais rápido no local Bom, peguei aqui minha moto Aí a gente ignora esse primeiro local, certo? Só segue reto aqui A gente tá bem perto do local já Eu aconselho vocês a usarem rifles de batedor Eu vou até equipar o meu aqui, ó Pra matar os bichos mais fácil Pronto, fuzil batedor equipado Agora eu vou dar uma carregadinha aqui E a gente entra lá dentro, ó Bem lá na frente E chegando aqui, a gente mata os bichos que tem nesse local Depois de a gente matar eles Eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês onde é que isso tem que ficar, certo? Pronto, voltei aqui então, pessoal A gente tem que subir, ó Nessa plataforma que eu estou E ficar matando os bichos daqui Que vão nascer lá na frente Daqui a pouco nasce Demora um tempinho Já matei todos os bichos da região Vamos ver agora Os bichanos nascendo aí, ó O bom é a gente ficar aqui com um amigo, né? Ele fica no chão, ali embaixo E a gente fica aqui nessa plataforma azul Nesse container azul Farmando Em gramas É bem fácil, até sozinho aqui, ó Eu estou conseguindo matar os bichos bem de boa Então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Mostrando um novo local pra farm de itens Bom, o bicho ali conseguiu escapar da minha vista aqui Filha da puta Se gostou do vídeo não esqueçam de avaliar ele aí Deixando o joinha pra ajudar na divulgação Favoritar ele também Porque favoritando e dando joinha ajuda muito na divulgação do vídeo Você não tem noção E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal aí Pra estarem recebendo os vídeos futuros Com mais dicas de Destiny aí Eu vou estar fazendo mais locais de farming de itens E alguns tutoriais a mais também, certo? Valeu, pessoal Até mais Um grande abraço E fui!